Vou colocar na rua um altidor, pra chamar sua atenção Vou escrever frases de amor, me entregar nessa paixão Vou fazer de tudo, pra ganhar seu beijo, e sair da solidão Fazer mil loucuras, matar meu desejo, e ganhar seu coração Vou sair pra balada, em plena madrugada, sem ter hora pra voltar Hoje vou pra fá, pra cair na gandaia, só volto quando eu te encontrar Iê, 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 eu quero só você Iê, 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 eu só penso em você Iê, 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 eu quero só você Iê, 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 eu só penso em você Vou fazer de tudo, pra ganhar seu beijo, e sair da solidão Fazer mil loucuras, matar meu desejo, e ganhar seu coração Vou sair pra balada, em plena madrugada, sem ter hora pra voltar Hoje vou pra fá, pra cair na gandaia, só volto quando eu te encontrar Iê, 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 eu quero só você Iê, 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 eu só penso em você Iê, 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 eu quero só você Eu só penso em você Eu quero só você Eu só penso em você Eu quero só você Eu só penso em você Eu quero só você